Muita gente me perguntou o que é que eu acho sobre o partido Ergd, que era o antigo PNR. Ora, isto é que é a verdadeira extrema-direita. Se algum de vocês queixa do Chega, então vejam estes. Isto é que é o verdadeiro ódio. Ainda me lembro daquele vídeo viral de um tipo do PNR a dizer que não gasta dinheiro nenhum com os maricas. Dei-me ao trabalho de ir ler o programa deles para este vídeo. Isto aqui é uma espécie de pacote completo da extrema-direita. Temos de sair da União Europeia e uma economia altamente protecionista. Só é português quem nasce em Portugal. Negacionistas da pandemia. O que, atenção, é completamente diferente de dizer que houve medidas na pandemia que foram completamente ridículas. Isto aqui é a mesma malta que não acredita na pandemia. Tudo sempre acompanhado por um discurso extremista. Mais uma vez, eu não sei como é que o pessoal está preocupado com o Chega quando esta malta ainda existe. Atenção, tem todo o direito a existir. Vive a liberdade de expressão. Mas tentaram fazer com que o Chega não existisse e nunca ninguém falou do partido Ergd. Porque a verdade é que não dá jeito. Já que não é uma ameaça, é como se não houvesse problema. O que para mim é uma prova clara é que o pessoal que está contra o Chega não é necessariamente contra as ideias do Chega. Porque o Chega está a roubar-lhes eleitorado e, portanto, dá-lhe jeito de dizer que são inconstitucionais. Mais uma vez, como o partido Ergd não é um problema, eles não se preocuparam com isso. Mas pronto, eu não vou aqui perder muito tempo a falar do Ergd. É irem ver intervenções de gente que faz parte do partido. É irem ver o programa do partido para perceberem o que está ali em causa. Há um extremismo exagerado em todas as frentes. Eles têm todo o direito a existir. Mas eu não vou votar neles nem que me pagassem. Quem quiser ver a sua pergunta respondida, deixa aqui em baixo nos comentários. Eu sei que este vídeo não teve muita informação, mas também não há muita informação sobre o PNR e também não me apetece estar muito a falar sobre ele.